Olá, galerinha amada e abençoada do quinto ano! Animados para a nossa revisão de hoje, vamos falar novamente sobre fração, caderno e lápis na mão? Então, vamos lá meus amores, peguem o caderno e vamos a nossa revisão de fração. Olha só, Pedro tem 40 bolinhas, deu 1 quarto para o seu primo. Quantas bolinhas Pedro deu? Lembrando que vamos colocar em prática a regrinha que aprendemos na aula anterior. Então, vamos pegar 40, dividir pelo denominador, pegar o resultado e multiplicar pelo numerador. Vamos lá? Isso mesmo, 40 dividido pelo denominador 4. Peguei o resultado, que foi 10, e multipliquei pelo numerador 1, que deu 10. E vamos à resposta? Foram comidos 10 sacos de pipoca. Muito bem, vamos para a próxima atividade? E vamos lá, galerinha, para a próxima questão. Na hora do recreio, a merendeira deixou pronto 100 sacos de pipoca. Ai, que delícia! Lembra das nossas rodadas de pipoca? Os alunos já comeram 3 quintos desses sacos. Quantos sacos de pipoca foram comidos? Vamos para a mesma regrinha. Pega o total, divide pelo denominador, e o resultado vamos multiplicar pelo numerador. Vamos lá? Isso mesmo, 100 dividido por 5, que dá 20. E eu pego esse resultado, 20 vezes 3, que deu 60. Olha aí a nossa regrinha em prática. E vamos à resposta, meus amores? Foram comidos 60 sacos de pipoca. Animados para a próxima? E vamos para a nossa terceira questão. Gabriela ganhou 24 livros, olha só. Já arrumou em sua prateleira 3 quartos dos livros. Quantos livros Gabriela já arrumou? Vamos lá? Nós vamos pegar o total de 24 livros e vamos dividir pelo denominador 4. Vamos pegar o resultado 6 e multiplicar pelo numerador 3. Quanto deu? Isso mesmo, meus amores. E vamos para a resposta final. Gabriela já arrumou 18 livros. Vamos para mais uma? Vamos, meus amores. E vamos para a quarta questão, galera. Para as festas juninas, foram feitos 5 dúzias de salgadinhos. Já venderam 2 quintos dos salgadinhos. Quantos salgadinhos foram vendidos? Aqui, vamos nos atentar. Vamos usar essa regrinha que aprendemos na aula anterior. Mas antes, temos que nos atentar ao seguinte detalhe. Olha só. Foram feitos 5 dúzias. Quanto é uma dúzia? Ah, vocês lembraram, né? Então, primeiro eu tenho que ter esse resultado. 5 dúzias equivale a quanto? Depois, vamos pegar o resultado, dividir pelo denominador, pegar o resultado e multiplicar pelo numerador. Vamos lá, galera? Olha só. 12, né? Que é uma dúzia, vezes 5. Temos resultado 60. Vamos pegar o 60. Olha só. Vou pegar o 60, dividir pelo denominador 5, que deu 12. Vou pegar o resultado e multiplicar pelo numerador 2, que foi correspondente a 24. Vamos à resposta final, galera? Foram vendidos o total de 24 salgadinhos. E, finalmente, vamos para a última questão, galera. De uma peça de cetim que tinha 63 metros, foi vendido um sétimo. Quantos metros foram vendidos? A mesma regrinha. Vamos lá pegar o total de 63, dividir pelo denominador 7. Temos 9. E vou pegar o resultado 9 e multiplicar por 1, que vai dar exatamente 9. E vamos para a resposta, meus amores. Foram vendidos o total de 9 metros. E aí, curtiram a nossa revisão? Então, um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.